Meu amor, a gente briga tanto, sem porquê, sem ter razão Não, não precisa de ciúme, que é só seu meu coração Por mais que a gente brigue, você não sabe viver sem mim e nem eu sem você Por mais que você fale que eu não presto, eu te digo, não tem nada a ver É só uma cerveja com os amigos, final de semana, não tem mulher nenhuma Porque você se engana, é só um joguinho de futebol, não troco amor, não deixo Trabalho a semana inteira e acho que eu mereço Só uma cerveja com os amigos, final de semana, não tem mulher nenhuma Porque você se engana, é só um joguinho de futebol, não troco amor, não deixo Trabalho a semana inteira e acho que eu mereço Por mais que a gente brigue, você não sabe viver sem mim e nem eu sem você Por mais que você fale que eu não presto, eu te digo, não tem nada a ver É só uma cerveja com os amigos, final de semana, não tem mulher nenhuma Porque você se engana, é só um joguinho de futebol, não troco amor, não deixo Trabalho a semana inteira e acho que eu mereço Só uma cerveja com os amigos, final de semana, não tem mulher nenhuma Porque você se engana, é só um joguinho de futebol, não troco amor, não deixo Trabalho a semana inteira e acho que eu mereço